PELOS PECADOS Senhor, piedade, piedade de nós Senhor, piedade, Senhor, piedade Senhor, piedade, piedade de nós Quem não te aceita, quem te rejeita Pode não crer por ver cristãos que vivem mal Cristo, piedade, Cristo, piedade Cristo, piedade, piedade de nós Cristo, piedade, Cristo, piedade Cristo, piedade, piedade de nós Hoje se a vida é tão ferida Deve-se a culpa e a diferença dos cristãos Senhor, piedade, Senhor, piedade Senhor, piedade, piedade de nós Senhor, piedade, Senhor, piedade Senhor, piedade, piedade de nós Senhor, piedade, piedade de nós Amém.